O que que é isso? Moço, tá verde, moço! Tá verde pra mim, moço! O senhor sabia que o senhor cometeu uma irregularidade no dia? Eu sabia, sabia. O senhor não tem vergonha? Não tenho, não. Se não, o vermelho... Olha de onde? Matou um pedestre, quase mata uma senhora! Quase mata uma senhora! Leva aqui, só um pouquinho, leva aqui, ó! Legislação do trânsito, não mata mais ninguém! Respeite as senhoras, respeite os pedestres, tá bom? Eles agradecem, não dá pra entender. Ai, não! Ai, que... Olha aí! O senhor cometeu uma infração gravíssima, quase atropelando uma velhinha. Foi mesmo? Você viu que o senhor passou um sinal vermelho? Não. Ameaçar os pedestres com uma direção irresponsável é crime. Tá bom? Respeite os pedestres. Eu fico impressionado que eles sempre sorriem pra câmera. Eles ficam felizes. Nossa, passei no vermelho, que bom, vou estar na TV. É, te pego. Sou velha, mas não tenho Alzheimer, viu? Se nós não conseguimos respeitar leis básicas, como, por exemplo, uma lei de convivência simples, como de pedestre, como é que nós vamos conseguir convivência com o viver melhor. 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 Obrigado.